O Lar dos Idosos Santa Luísa de Marilac realiza a campanha Adote um Idoso. O objetivo é angariar fundos para a instituição que é filantrópica e vive de doações. Nossa equipe foi conhecer o local e os moradores para entender melhor como ajudar. A dona Dilce mora há dois anos no Lar dos Idosos Santa Luísa de Marilac. Ela nos recebe com todo carinho em casa e dá boas-vindas na companhia do TIM. É o patrimônio da casa. Eu vim aqui e já conheci. Quando eu vim para aqui, eu já fiquei conhecendo ele aqui. É amizade. Eu gosto muito de criar só. Morar aqui, você gosta? Te ajuda? Gostei muito daqui. Não tem o que achar, não tem nada a reclamar, como diz. Muito gostoso, muito bom. Além dela, outras 24 pessoas vivem aqui na instituição de longa permanência. Segundo a diretora do Lar, por mês são gastos cerca de 22 mil reais. Para arrecadar fundos, a campanha Adote um Idoso foi criada. Todo o dinheiro vai ser investido em obras de infraestrutura. A gente vive de doações, não temos renda nenhuma pública para poder sustentá-la. E, consequentemente, a cada mês a gente tem um valor. E aí a gente não consegue saber onde a gente pode investir. Então, a gente pensou nas estratégias de uma arrecadação mensal, de qualquer valor. De preferência, 12 prestações no ano todo, porque a gente poderia contar. Um valor mínimo de 10 reais. Aí o céu é o limite. As doações podem ser feitas de várias formas. Por meio de pagamento de boletos mensais com valor mínimo de 10 reais, atendendo às necessidades específicas de um idoso em particular, ou prestando trabalho voluntário. Cada um tem a sua vulnerabilidade social e econômica. Vem com uma história triste por trás, às vezes uma doença, algum problema, alguma coisa. E cada um tem uma necessidade, uma carência que, às vezes, a maioria das vezes nós não podemos suprir, essa individualidade. É um colírio que custa 200 e poucos reais, são fraldas geriátricas, luvas de procedimento, que não consta na prestação de serviço, mas é que a gente faz questão de ajudar. Então, isso também ajudaria nessas questões. E também, se alguém quer adotar um idoso individualmente, pode vir. Eles adoram conversar, eles vão te contar cada um as suas dificuldades. Pode ser um voluntário da casa, precisamos de fisioterapeuta, precisamos de psicólogos, precisamos de secretário. São tudo que não temos dinheiro para poder pagar. A nossa casa, ela não tem ajuda financeira de Estado nem de governo. Eu, pelo menos, eu tenho grau com, eu tenho problema de coração, aí tenho que comprar remédio, né? E a casa não pode sustentar com isso tudo. Então, essa campanha, não vou falar de mim, essa campanha é sobre adote um idoso. Por quê? Para ajudar a gente financeira. Não vai estipular quanto é que tem que dar, se der, se é 27, quanta pessoa te der. Nós temos uma continha no banco. Que vai ajudar muito. Que vai ajudar muito. Aí eu estou pedindo uma pessoa que me adote. Você podia me adotar. Será que a Laís adotou? O Zé Urso aqui falando, fez as compras lá no Lar de Idosos, ele que esteve lá com a Laís. Zé Urso, o que você comprou, Zé Urso? Eu comprei um coraçãozinho, boneco de neve. Coraçãozinho, boneco de neve. E um sapo brincador. E um sapo, como é que é esse sapo, Zé Urso? É que você fica brincando dele, é para teatrim. Ah, um sapo para teatrim. Pessoal, você aí de casa ficou interessado, quer ter mais informações em como ajudar, pode ligar para o telefone 32-321-1-2902. E eu faço aqui o meu apelo para você. Que você contribua. Tirar aquele escorpião do bolso, não é, Zé Urso? Tem que tirar. Tem que tirar o escorpião do bolso, pessoal. Porque idoso, se Deus quiser, a gente vai ser. Eu, pelo menos, quero muito vir a ser um idoso. Você quer ser idoso, Zé Urso? Muito. Muito. Mas falta uns três dias, não é, Zé Urso? Três dias e duas horas. Uns três dias e duas horas para o Zé Urso ser idoso. Pessoal, então você aí de casa, contribua. Olha só, a situação que eles vivem, eles ficam ali, aquele momento de carinho um com o outro, eles acabam se tornando uma família. Muitos desses idosos não teriam outro lugar para ser amparado. E ali é um lar em que eles convivem uns com os outros. E essa convivência é muito importante, né? Porque, às vezes, a pessoa começa a ficar lá muito sozinha, muito sem ter uma interação e vai só definhando. Então, dê seu apoio. Apoie o lar de idosos Santa Luísa de Marilac e outros também. Se você não é de fora, quer apoiar um aí na sua cidade, procure na sua cidade. Com certeza vai ter alguma instituição como essa para que você dê esse retorno para essas pessoas que tanto contribuíram para que a gente, enquanto sociedade, chegasse onde hoje a gente está. Apoie o lar de idosos Santa Luísa de Marilac e outros também.